Pronto, terminei! Quer dizer, terminei não, né? Terminei colocar aquelas tábuas ali no meio, e agora vou começar a colocar o piso agora. Tirei muita areia daí, muito barro, certo? Daqui a pouco quando eu terminar, hoje não, porque a parte de lá tá mole ainda. Vou colocar só essas três primeiras aqui, beleza? Tchau, quando tiver pronto eu mostro.